Antes de começar esse vídeo, eu quero deixar um recadinho. Se você tá assistindo esse vídeo pra aprender alguma coisa, nem assiste. Esse vídeo não tem intuito de ensinar nada a ninguém. É... talvez a mim, porque eu sou mais interessado em aprender. Posso cometer erros? Sim, vou cometer muitos erros, estou em processo de aprendizagem. Vocês viram mesmo no vídeo passado que eu... Às vezes detalhes pequenos ou coisas assim que eu não considero importantes, eu deixo passar a batida. Então depois que as pessoas lêem, eu falo, puta, é realmente... vocês têm razão. Então assim, o intuito desses vídeos é pra criar um debate. Eu exponho a minha opinião, por isso o nome do quadro é O Que Achei. Eu venho aqui, leio o capítulo, falo o que eu achei interessante, os pontos que eu gostei, o que eu acho que vai acontecer. Sim, durante os capítulos eu falo o que eu acho que vai acontecer. Se é que eu já tenha falado, às vezes eu não repito. Mas enfim, vocês ajudam como? Nos comentários. Muita gente coloca, ah, você esqueceu de falar isso. Ah, você falou isso, mas na verdade é isso. Ah, o símbolo dos Udias é um leque por causa disso e disso. Coisas que eu não... do dia a dia assim, às vezes eu esqueço, às vezes nem presta atenção e deixo passar batido. Muita gente põe nos comentários, isso eu aprendo bastante. Muita gente talvez que não saiba, aprende também. Então esse é o intuito, colocar um tema pra debate. Não chegar aqui e falar, ah, eu sei tudo isso. Não, não sei tudo, cara. Não sei tudo, infelizmente. Eu não sei. Quem sabe um dia eu aprenda, mas sempre tem alguma coisa. Então eu tô aqui pra aprender e espero contar com a ajuda de vocês, pra você, se eu falar alguma coisa errada, deixar nos comentários aí, ó, você falou isso e isso, mas não é isso. Ou então você falou isso, mas eu não concordo com você. Eu acho isso. Então tá os comentários aí pra você deixar à vontade. Exceto se você chegar a falar coisa ofensiva. Se ofender tanto a mim quanto a qualquer pessoa aqui dos comentários, aí não tem história. Vou banir dessa porra mesmo, porque o canal é meu. Se ofender, não, não é, não aguenta ouvir crítica. Não aguento sim, pode vir à vontade. Só não vem xingar. Se quer falar, fala. Você tem a liberdade de falar o que você não gosta, ó, não gostei disso e disse disso. Acho que você é ruim nisso e nisso e nisso. Acho que você pode melhorar nisso e nisso e nisso. Cara, sinta-se à vontade pra fazer isso. Essa é a sua liberdade. A página no Facebook tá lá pra isso também. Agora chegar e falar, ai, que boas, vai ser banido nessa porra e não quero nem saber. Vai tomar banimento sim, se fuder, caralho. Não tô aqui pra aguentar essas porrinhas, não. Tá, agora acho que eu já enrolei demais. Vamos começar o vídeo, né? Começando a revisão do capítulo 673. Capítulo sensacional. Se você ainda não leu, na descrição tem o link da minha grande parceira Naruto Project. Você confere lá, tá muito foda. Eu vou ver se eu coloco também, quando sair, a versão colorida. Se eu não colocar, entra no site da Naruto Project. Você vai ver lá as versões coloridas do 672. Já saiu, pra quem não viu. E cara, foi um capítulo sensacional. Assim, o capítulo começou, né? O Naruto salvando o Gai. E eu fiquei meio confuso referente a isso. Porque assim, ele não deixou o Gai morrer. Mas será que no estado que o Gai tá, ele vai conseguir sobreviver? Porque ele já teve uma parte da mão dele, já virou pó. Uma parte do pé dele também já virou. Será que ele vai conseguir realmente sobreviver? Cara, apesar de gostar muito do Gai. Eu acredito que ele vai sobreviver pra dizer as últimas palavras pro Lee e pra Ten-Ten, né? O time dele foi o time que mais se ferrou. Porra, já perdeu energia. Agora vai perder o Gai. Eu não queria que ele morresse. Sendo bem sincero. Mas no atual estado que ele tá, acho que a melhor coisa seria ele morrer. Ah, beleza. Depois tem o Hini Tensei. Se quiser reviver, blá blá blá. Apesar que eu acho que quem morreu deveria ficar morto. Pra ficar uma coisa mais dramática. Eu acho que seria interessante isso pra história. Você acha que reviver todo mundo com o Hini Tensei seria meio que tirar um sentido da coisa toda. Não... Morreu? Deixa morrido. Deixa morrido é foda. Ah, deixa morto. Fica na lembrança lá. Vive em nossos corações. Porque, pô, os dramas mais legais foram o quê? Os Sarutobis, né? Tanto o terceiro quanto o filho dele que me fugiu o nome. O Barbudinho lá é o professor... Caralho, eu matei ele no videogame esses dias, velho. Asuma. O Asuma. Então, assim, acho que tanto o Hiruzen quanto o Asuma morreram. Deixaram um tom mais dramático. Isso é bem legal. O Jiraiya morrendo ficou super foda. Então, deixa o pessoal morrendo aí. Tanto o Neji quanto o Gai. Por mais que eu não queira que o Gai morra, acho que pra história seria mais interessante. Se ele morresse, uma coisa mais dramática daria mais sentido. Ele voltar à vida, acho que vai ficar muito... Ninguém morre nessa porra. O golpe que o Naruto fez, cara, eu gostei muito. É Senpou Yoton Hazen Shuriken. Quando eu vi o spoiler, eu falei, caralho, mas um negócio de lava? Como assim um negócio de lava? Por que que raios ele pediu pro Son um negócio de lava? Aí depois que eu me liguei, eu tava até jogando também o Ninja Storm 3 Full Burst. O Son Goku tem o poder da lava. Não sei se ele sempre teve esse poder da lava. Ou se pelo fato dele ter ficado um bom tempo lá com o cara da lava, que ele aprendeu isso. Não sei se já foi falado isso. Se já foi falado, deixa nos comentários aí, porque é interessante isso aí. Até se alguém mais tem essa dúvida também. Não sei se cada biju tem um poder específico. Ou se eles adquirem, por exemplo, a Kyuubi, supondo que ela tá com o Naruto, o Naruto tem o poder do fogo. Uma suposição. Na próxima vez que a Kyuubi chegar, ela vai poder controlar o fogo. Não sei se é algo assim. Eu sei que tem mais uns... Quem que era? Acho que tem um lá que tem o poder de cuspir água. Tem um que é o ácido. Se eu não me engano, cada biju tem um poder específico, se não me falha a memória. Gostei muito do Naruto cortando a árvore, cara. Só que, tipo, toma cuidado, né, velho? O pessoal vai te processar. Você tá desmatando a natureza aí. Pô, poxa vida. Cortar as árvores assim? Pô, Naruto. Que lição que você quer passar pra galera, rapaz? Cortando as árvores assim, não tem que é a árvore que quer destruir o mundo, mas beleza. Não corta assim tão explicitamente. Faz a namaciota, entende? Não deixou os caras te pegar, rapaz. Agora uma coisa que eu fiquei confuso, porque assim, na hora que o Naruto corta a árvore, que o Madara já tomou a porrada, ele tá pensando na vida, tipo, fodeu, tô lascado, vou morrer. E aí aparece a falinha lá, né? Me absorva. Quem está falando é a árvore sagrada Eodyube. Me absorva. Quem disse isso? Quem falou me absorva? Tem aqui nessa imagem, inclusive, tá na página 7 do link na descrição, você consegue reparar mais ou menos que a flor que estava na ponta da árvore, ela tá se abrindo. E naquela abertura tem praticamente aquele Sharingan que tem na cabeça da Kaguya. E também tem no Jube lá, tem aquele Sharingan que é... Parece um Hiningan com os negocinhos do Sharingan, mas ao menos um bagulho assim, né? Eu acho o Sharingan tão esquisito a gente falar, ah, Sharingan, Sharingan, Sharingan. E aí você assiste o Nimi e os caras falam, Sharingan. O cara fica, sei lá, a pronúncia japonesa fica tão foda quando esses negócios. Eu me sinto um bosta quando eu pronuncio os negócios, né, cara? Tipo, Madara. A gente fala, ah, é o Madara, é o Madara. Aí você pega no jogo, Uchiha Madara. Sei lá, eu fico brigando com a minha nome, eu falo que é Madara, ela fala, não, não é Madara, é Madara. Mas, é, esse negócio de pronúncia, acho que somente um japonês consegue pronunciar certo, né? Mas, sei lá, eu acho bem mais da hora um japonês pronunciando. E na hora que o Madara absorve lá, né, a árvore sagrada, e ele fala uma coisa aqui, né, entendo, a própria árvore, três pontinhos. Ou seja, porra é árvore, porque mostra aqui os olhos da Kaguya e o Sharingan dela, ela com aquele negocinho que parece um Sharingan, tipo, fusão com Hinega, né? Fusão! Faz aquele negócio. E eu fiquei meio confuso. Será que a Kaguya virou a árvore? Ou será que a árvore absorveu a Kaguya e elas fizeram uma união? Porque ela fala aqui, o momento de se tornar apenas um chegou. A gente sabe que ela comeu a fruta lá, e ela conseguiu adquirir o poder do chakra que ela passou pros seus filhos, e assim foi. Outra coisa de que pronuncia aqui que eu falo chakra. Mas quando eu vou ver parece que eu falei chakra, fica estranho, enfim. Ela absorveu o poder da fruta, passou pros seus filhos, mas parece que ela foi pra árvore. Será que a árvore absorveu ela? E aí ela se unificou com a árvore e agora ela quer pegar os poderes do filho dela de volta? Teve um cara que mandou uma teoria pra mim que é assim, depois que o Hagoromo e o irmão dele absorveram a Jilby, metade pra cada um, eles lutaram com a Kaguya pra tentar tirar ela do poder. E nessa luta de tentar tirar a Kaguya do poder, o irmão do Hagoromo morreu. Aí a gente não sabe o que, o que aconteceu realmente com ele, porque não foi dito. Mas eu quero saber porque que em raios apareceu o semblante da Kaguya ali. Sei lá, que realmente ela se fundiu com a árvore pra absorver o restante do chakra que tá com a reencarnação e com todo mundo, porque a gente sabe que a intenção da árvore é sugar o chakra de volta, né? Agora a gente só não sabe qual é a ligação dela com a Kaguya. E um ponto interessante aqui, na verdade, dois. Enquanto o Sasuke tá conversando lá com o segundo Hokage, lá, o Tobirama, ele consegue tirar facilmente as coisas que prendiam, que ninguém conseguia tocar, ele consegue tirar. E a gente sabe que o Tobirama vai teletransportar ele lá pra junto do Naruto. Só que o Bito tá tendo uma conversa com a Sakura. A Sakura fica agradecendo ele e tudo mais. Só que ele fala pra ela que tem mais uma coisa que eu quero te pedir. E isso adiante a gente vê uma coisa estranha, porque assim, o Madara só tem um Rinnegan, ele só tem um Rinnegan direito, enquanto o Obito só tem um Rinnegan esquerdo. E nas próximas partes, quando o Sasuke vai pra perto do Naruto, o Madara olha e fala, nossa, então quer dizer que um adquiriu o poder do Rikudou Senin no chakra e o outro despertou o Rinnegan. Só que o Rinnegan do Sasuke é meio estranho, cara, porque num olho só, no olho direito, ele tá com somente o Sharingan, normal até então. E no olho esquerdo ele tá com o Rinnegan, mas um Rinnegan estranho, que é o mesmo Sharingan da Kaguya do Jube, não parece ser o Rinnegan igual do Madara, como se fosse uma fusão dos dois. E é só de um lado só. Então a minha dúvida foi, será que nesse meio tempo, antes do segundo teletransportar o Sasuke pra perto do Naruto, será que o pedido do Obito não foi entregue esses olhos para o Sasuke? Será que a Sakura não foi lá e implantou o olho no Sasuke? Eu sei lá, cara, porque não faz sentido se ele despertar num lado só. Eu realmente não vi sentido nisso. Porra, se você vai despertar, desperta nos dois logo de uma vez, tá ligado? Nenhum lado só. Não vi muito nexo nisso, principalmente pelo fato de ser um Rinnegan diferente, não é aquele Rinnegan comum, igual o do Madara, não é um Rinnegan que tem os dois olhos assim, roxos. Eu fiz uma montagem minha com o Rinnegan uma vez e ficou uma bosta. E a gente vê a comparação na penúltima página. Se você olhar aqui a penúltima página, página 16, você olha, na parte de cima tá o Naruto e o Sasuke, inclusive essa foi a miniatura do vídeo, se eu não achei uma melhor, e na parte de baixo tem o Madara. E você faz a comparação, tá o Madara lá com o olho direito, e o Sasuke em cima somente com o olho esquerdo no Rinnegan. Então essa é a teoria que eu acho, que o Obito mandou a Sakura entregar o Rinnegan dele pro Sasuke. O Sasuke não despertou o Rinnegan, ele somente tem o Rinnegan porque o Obito entregou o Rinnegan pra ele. Porque assim, o que controla as feras, as bijus, é o Rinnegan. Ou o Naruto, no caso, que ficou amigo delas, né? Agora ele tá ali. Será que durante essa luta que eles vão ter, que como o Madara disse, é o confronto final, será que durante essa luta o Sasuke vai conseguir utilizar esse Rinnegan dele, que é adquirido aí, que pra mim não parece um Rinnegan, cara? Eu olho pra isso aí, me parece, tanto que é você ver a Kaguya nas folhas anteriores aí, você vê que é o Sharingan dela lá, né? Que ela controlava o Jube. Será que esse Rinnegan que o Sasuke despertou vai possibilitar ele de controlar as feras que estão dentro do Madara? Sei lá, cara, seria interessante, porque seria um embate, porque o Madara tá todo madafuck, né? Eu sou o fodão, ninguém vai me derrotar, eu tenho o poder da imortalidade, o que é imortal nunca morre no final, e blá blá blá, e blá blá blá. Não vejo outra alternativa, eu espero que esse Rinnegan que o Sasuke despertou, porque nunca vou considerar essa bosta um Rinnegan, por mais que digam que é, pra mim não parece, tá muito mais pra um Sharingan da Kaguya evoluído do que do Rinnegan, e eu quero saber o que vai acontecer, o próximo capítulo eu achei meio esquisita, essa aparição das bolas atrás do Naruto, é um desenho que eu já tinha visto muito tempo atrás, ele com os pauzinhos parece que vai lutar como se fosse com uns nuchaku lá, e as bolinhas que o Rikudou Sengen tinha atrás dele, que bem que ele tem as 10, então faz isso sim, até na verdade. Mas de primeira, achei isso meio clichê demais, na verdade, né? Porque o Naruto tá todo modificadão lá, todo produzido no chakra, e o Sasuke todo camozinho na cintura, tanto é que os dois chegam lá, né? Na hora que o Sasuke fala, eu fiz até a montagem na página lá, né? Se você não viu a montagem, eu vou deixar o link na descrição, olha a montagem lá, né? O show das poderosas. E cara, esperar pra ver, o que é esse Rinnegan? Por que foi despertado num olho só? Se realmente o Obito mandou o Rinnegan do Obito pro Sasuke, que na verdade não vai ser o Rinnegan do Obito, vai ser o Rinnegan do próprio Madara. Então é esperar pra ver, eu espero que dê uma explicação de por que foi num olho só. Não vejo outra dúvida que eu tenha referente a esse capítulo. Foi um capítulo que eu gostei, não foi aqueles ultra fodas, mas na parte mais foda do capítulo, muita gente vai achar que foi o Rinnegan do Sasuke, mas a parte mais foda pra mim foi na Naruto, tacando aquele bagulho gigante e cortando a árvore. Então essas foram as minhas duas dúvidas pra este capítulo. Por que raios só apareceu o Rinnegan de um olho só do Sasuke? E o que merda é aquele olho na ponta da flor? Será que aquela árvore se fundiu com a Kaguya? Vamos ver nos próximos capítulos neste mesmo Bate Canal. Enfim, galera, muito obrigado por ter assistido até aqui, e até a próxima, se cuidem. E é isso aí, galera, o vídeo vai ficando por aqui, se você curtiu, não esqueça de deixar o seu joinha pra ajudar a gente aí a divulgar, comente também as suas opiniões, compartilhe pros amigos, e confira também a minha grande parceira, Tefengakuen, o link está na descrição, é um site de animes onde você encontra DVDs, bonecos, colares, anéis e muitas outras coisas, entre lá, confira, é bem bacana, e a gente se encontra no próximo vídeo, certo, galerinha? Muito obrigado por terem assistido até aqui, e até a próxima. Tchau!